Este ano, o Museu de Ad Sacra, quebrando a tradição de expor os seus presépios, montou uma exposição chamada E Habitou Entre Nós, que retrata da mesma forma que os anos anteriores o nascimento de Cristo, mas dessa vez sob a ótica dos pintores de diversas épocas e de diversos países. E nessa mostra, nós procuramos retratar toda a cronologia do nascimento de Cristo até a sua primeira infância. Nós temos alguns destaques, como por exemplo a representação de Maria Grávida, que é a Nossa Senhora do Ó, que está presente nesta exposição, mas nós temos também telas importantes do Renascimento Europeu, como as telas de Veronese, as telas de Tempesta e a tela também de um grande artista italiano, que é o Palma Vecchio, que é uma tela, na verdade, do comecinho do século XVI. Eu convido você a que venha conhecer a história do Natal através dos pintores aqui no Museu de Arte Sacra. Vai ser um prazer receber. Música